Uma equipe da Polícia Civil aqui da cidade de Porto Ferreira, comandada pelo delegado Dr. Eduardo Henrique Palmeira Campos, localizou em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Fojás, quatro máquinas do tipo caça-níqueis. Segundo o delegado, esta localização foi graças a uma denúncia anônima que chegou através do setor de inteligência da Polícia Civil da cidade, informando a existência dos aparelhos no estabelecimento. O que chamou a atenção da equipe policial foi que as referidas máquinas estavam em uma sala aos fundos, o qual o acesso daria através de uma porta disfarçada como sendo uma parede. A descoberta só foi possível graças à vistoria que a Polícia Civil realizou no local e percebeu a porta falsa, pois segundo ainda o delegado, quem passasse pelo local ou na rua jamais iria perceber tal entrada. Diante do fato, foi acionada a Polícia Técnico-Científica da cidade de São Carlos, que compareceu ao local efetuando o trabalho de perícia. Todos os equipamentos e o proprietário do estabelecimento foram levados até a delegacia de polícia para providências. Equipamentos apreendidos e o homem liberado, onde responderá em liberdade. Neste mesmo local, o delegado informou que já haviam sido apreendidas máquinas em outras ocorrências. Participaram desta ocorrência, além do delegado, Dr. Eduardo, os policiais civis, o Sérgio, o Paulo e também o Carlos. Osni Martins para o programa Abordagem Regional.